Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. Vamos aos nossos vídeos, né? Sem muitas delongas. Vamos falar que vocês acompanharam na semana passada o caso que a Mari Cavilha e o Vito Cavilha fizeram com uma mulher, né, com o nome de Emília. Enganaram com oito mil reais. E agora, gente, a Emília veio se redimir e isso parece que entrou num acordo. E lembrando, gente, que ela entrou num acordo, beleza, ótimo pra ela. Né? Mas o que aconteceu não vai ser apagado porque muita gente viu, muita gente abriu o olho. Diferente de outras pessoas que também estão fazendo golpe aí, ninguém tá fazendo simplesmente nada. E ela, gente, ela se redimiu, né, com eles, apagou o vídeo, a Emília apagou o vídeo. Aí eu tava pensando aqui comigo, gente, será que essa Emília não só queria era mídia em cima disso? Porque é estranho, muito estranho. Ela vem, faz aquilo tudo, faz aquele bafafaflá todo e depois a Mari vem entrar num acordo com ela, ela aceita o acordo bem direitinho. Com certeza deve ter rolado bastante dinheiro, né? É estranho, gente, é estranho. Tem certas coisas que a gente nunca vai saber, né? Vi o vídeo da Emília se retratando, né? Tipo que pedindo desculpas a eles, não pediu diretamente, né? Mas deu a entender. Gente, assim, eu fico passada. Não é ruim ela ter entrado em acordo, não. Com certeza ela já deve ter tido dinheiro dela, né? E também pode ter sido outras coisas também aí por trás. Ninguém vai saber, né? Coisas que eu também não quero me meter muito nisso, não, sabe? E outra coisa, gente, quando esse pessoal me procurarem pedindo pra mim fazer algum tipo de denúncia, eu não vou mais fazer. Posso até fazer alguma resenha em cima de alguma coisa por alto, sabe? Porque esse pessoal, gente, igual é o negócio daquela YouTube, né? Daquela que começou agora, que o canal dela já tá crescendo, que ela vive se vitimizando, né? A Carla Lani, gente, ela, uma pessoa me procurou, né? Uma pessoa que também tem canal, canal pequeno, mas tem canal. Me procurou porque ela pagou a Carla Lani uma divulgação. E a Carla Lani não divulgou. Aí depois disso, a Carla Lani entrou em contato com ela. E a pessoa comentou aqui nos comentários que eram pra pegar leve. Que ela já tinha entrado em contato com ela. Falou comigo também no meu direct que a Carla Lani entrou em contato com ela. Que tava tudo bem, que ia divulgar, não sei o que. E lá, 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 aquele bababá todo, né? Sempre defendendo. Por isso, gente, que antes de eu fazer... Posso até vir falar alguma coisa aqui, mas eu vou me policiar muito. Por quê? Porque não vale a pena, sabe? As pessoas são muito veste casaca, sabe, gente? Veste casaca que chamam aqui no Nordeste. A pessoa tá pioca. A pessoa que, de uma hora, tá com opinião. E daqui a pouco, ela já tá com outra. E aquela Emília, gente, achei ela hiper, super arrogante. Nos stories dela, né? É, nos stories. Gente, eu não sou acostumada com o Instagram que eu confundo o direct com... Eu confundo o direct, gente, com os stories, isso. E o engraçado, gente, é quando vocês, né? Aliás, nós estávamos movimentando o vídeo dela. Ela era bom demais, né? Ela tava ganhando audiência. Mas agora é mimimi, né? Como ela mesmo falou que ninguém fosse no canal dela com mimimi. Nem no direct dela. Não fosse, não. Não fosse no direct dela com mimimi, gente. Tô confundindo. Não foi no canal. Ela falou no direct dela. Agora é mimimi. Mas quando tava precisando denunciar, né? Verdade? Era diferente. Agora é mimimi. Viu pra vocês verem, gente? Como a ingratidão está aí. Porque assim, gente, como eu falei pra vocês, foi bom. Até bom ela ter recebido o dinheiro dela, né? Mas o que mais me surpreende é como a pessoa, sabe? Se ilude com certos tipos de coisa. Enquanto houver isso, sempre vai ter pessoas pra enganar, pra mentir, pra ludibriar. Por isso, gente, que eu sempre falo pra vocês, tenham cuidado. Internet, a gente não conhece ninguém. Principalmente quando vai em relação a dinheiro. Porque a pessoa, gente, querendo ou não, pegou o dinheiro dela, assim, né? E foram seis meses. E só veio entrar em acordo. Depois que ela veio trazer aqui no YouTube. Aí é complicado, né, gente? É complicado. Mas... Se pra ela tá bom, né? Fazer o quê? Mas, infelizmente, mais pessoas vão continuar sendo vítimas disso, sim. E vou voltar a falar pra vocês aqui. Não sei se for uma coisa muito grave que talvez eu venha trazer aqui no canal. Porque já duas vezes nesse mês, gente, que acontece isso. Abro vídeo, faço vídeo. Porque eu fiz vídeo, não foi pra mim ganhar visualizações, não. Eu fiz vídeo pra ajudar elas, sabe por quê? Porque eu sou contra, sabe? A injustiça. A pessoa trabalha, gente. Luta. Vai, corre atrás aqui. Corre atrás ali pra ver uma pessoa lá da casa do Chico pra te tomar teu dinheiro tão suado. Muitas vezes você deixa de comprar alguma coisa pra juntar aquele dinheiro. E pior, gente, que ela não trouxe, não falou, não teve a decência de abrir um vídeo. A Emily, sim, não teve a decência de abrir um vídeo e dizer Olha, gente, o meu acordo foi assim, assim e assado. Não, foi toda arrogante, né? Lá nos stories dela. Dizendo que era a mimimi. Mas quando tava precisando, né, meu amor? Não era a mimimi. E a dona Maria de Fátima não se pronunciou de jeito nenhum. E disse lá no direct dela, apesar da Maria de Fátima ter me bloqueado pra mim não ver os stories dela, mas tem as meninas que me mandam, né? E ela dando uma que não ia dar explicação nenhuma. Quando há fatos, não há argumento. E a Emily, querendo ou não, ela mostrou tudo. Mostrou tudo e não tem como a pessoa se defender mesmo. Não tem. Mas enquanto isso, né? Infelizmente, várias pessoas ainda são vítimas de muitas pessoas. Não é só a Mari que fez isso, não, gente. Várias pessoas fazem isso, né? E eu não sei se a Emily já apagou o vídeo. Não sei. Mas aí vai dar consciência dela, né, gente? Vai muito dar consciência dela. Agora, o que eu acho, assim, fazer o acordo, beleza, ótimo pra ela, gente. Mas pra quê vir com ignorância, vir com arrogância, com prepotência pra cima das pessoas que estavam ali apoiando ela? Isso sim, gente, se chama mal agradecimento, mal agradecida. Pessoa mal agradecida. E, no fundo, no fundo, gente, eu penso assim, que ela queria só mídia, sabe? Por que que ela não tomou as providências, medidas cabíveis sem precisar trazer aqui no YouTube? Porque tem muita coisa na justiça, gente, que muitas pessoas têm que os advogados até impedem que a pessoa venha falar alguma coisa aqui. E não, a Emily veio e escancarou tudo. Estranho. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.